Olá! Hoje eu vim mostrar pra vocês o jogo Sonic do Super Nintendo. Pra você que nem sabia que ele existia, hoje você vai saber como que ele é. Vamo lá! Então, o jogo já começa aqui, ó. Só tem essas duas opções, Start e Options. Não tem apresentação de produtores, não tem nada. Mas mais pra frente eu explico pra vocês por quê. É porque esse não é um jogo... Como todo mundo sabe, Sonic é da SEGA, né? Então não poderia ter Sonic pra Super Nintendo. E aqui é um hack que eles fizeram. Um jogo pirata. Eles fizeram com base em outro jogo. No final do vídeo eu já mostro pra vocês pra outro jogo. Então aqui... Eles mudaram os sons, as aparências, as imagens, algumas coisas. Alguns inimigos, alguns cenários. Pra tentar fazer diferente. Tentar parecer que seja Sonic, né? Mas não é. Eles pegaram o jogo de um personagem rapidinho. Fingiram que era Sonic. Aqui é uma... Se eu ficar preso nisso aqui eu perco. E o checkpoint desse jogo, só de sacanagem, esses caras fizeram o Mario. Então... Quando eu morrer eu volto ali, está aquele Mario. A gente vai dando por cima das árvores. A gente vai dando por cima das árvores. Aqui o daquilo ali é um tempo. Isso aqui é uns anéis do Sonic. Esse é a matinha do Sonic que deve ficar muito mais rápido. Ele mata os inimigos no chute. Ele não rola. Ele só salva o Mario. Os fãs do Mega Drive da SEGA ainda ficam loucos. Um inimigo de um jogo desse. É um jogo bem curtinho. Poucas fases. Fácil também de fechar. Não é nada difícil. Não é nada difícil. Eu acho que tem um inimigo que joga a... Pé-domice. O sapatinho do Sonic. E aqui temos um corvo. O que é que tem que salvar o Mario é importante. Checkpoint. O que tem que ir lá naquela casinha? A vida, né? Esse é o som de quando pega a vida. A vida. A vida. A vida, né? Vamos pegar mais uns anéis aqui do sonho. Não! Se pegou. Agora ele morreu a vida. Voltou do último checkpoint, que era o último Mario ali, ali tem que passar correndo ou enganar... Não, é essa. É tranquilo passar aqui, só eu que estou viajando de novo. Tem que esperar descer com ela ali, ou passa mais rápido, que ele passa antes dela descer, ou tu faz isso. Vamos salvar mais do Mario, que tem aqui em cima, mais anéis, que tem que pular que aquele spin morre também. Torvo. Salvamos do Mario e assim a gente passa essa primeira fase do Sonic. É isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar que jogo que eles fizeram, em base em qual jogo, que eles fizeram esse Sonic. Percebam que já começa pela tela de início, né? Aqui a gente tem muito mais coisas, muito mais informações. Ali embaixo, licenciado pela Nintendo. É feito pela Warner. E o... Feito pela Sunsoft. Sunsoft é a mesma do... Bom, vai bem? Onde? E o jogo... É tempo de festa numa pequena... Um pequeno vilarejo no México. Falando em México, quem que lembra do personagem de desenho? Speed Gonzalez, ligeirinho, como a gente conhece. Então, o Sonic já começa nessa tela aqui, ó. Sem muita musiquinha, sem nada, já começa nessa tela. O Speed Gonzalez vira que tem mais coisa antes, né? Então, vamos iniciar. Quando a gente inicia, já... Uma coisa, já não vai direto para a fase. Ele tem um mapinha antes. E a primeira fase... Ó, ele explica para a gente que a gente tem que resgatar oito ratinhos nesse... Nesse round. Então, tem... Veram que o Sonic foi... É esse jogo aqui, com os sprites modificados e capado, né? Ao invés do anel, é o queijo. O original é o queijo. Porque é o ligeirinho, né? E viram que essa fase aqui não é igual a que a gente jogou no Sonic, né? Por quê? Porque aquela fase do Sonic não é a primeira fase do jogo, é a terceira. Ó, percebam que o movimento é o mesmo que o Sonic fazia do chute e tudo mais. Essa aqui é a primeira fase, mas eu vou mostrar direto para vocês a terceira fase. Vou mostrar. Ó, essa é a terceira fase do jogo. Que é igual a do Sonic. Percebam que agora quando ele pega o negocinho é andale, andale, né? Faz mais sentido com o ligeirinho. Ó, o inimigo é o mesmo. A forma de matar o bichinho é o mesmo. Só que aqui a gente pega queijo, né? O original é queijo e não o anel. Aqui é o coraçãozinho. O Sonic não dava nem para identificar que era o coraçãozinho, aquele negócio que a gente pegava. Mais queijos. Tempo. Ó, a música mexicana de fundo. Mesma coisa aqui. Ó, aqui também é a mesma coisa, ó. Mesma gaiolinha. Só que aqui a gente tem que salvar os ratinhos. E não o Mario. Eles botaram o Mario só de sacanagem de novo. Ó, percebam que os caras pegaram na cara duro e trocaram os sons daquele jogo lá do Sonic. Com base nesse. Creio que não seja nada oficial, né? Tem sido alguém que fez de sacanagem. E tipo, a galera que fazia do internet ou no SuperSar Soccer que fez o Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Campeonato Peruano e tudo mais. Esse aqui, o cara simplesmente pegou o jogo do Speed Gonzalez aqui, do ligeirinho. E fez a versão dele do Sonic. O pessoal que joga Super Nintendo tem experiência com o Sonic. Não quer dizer nada, né? Porque a experiência não é nem parecida com o jogo Sonic. O Sonic original, no caso dos jogos da Sega. Mas percebam que aqui é a mesma fase, só muda os sons. O cara colocou os sons direto. Ah, vamos tentar pegar a Vita ali pra ver qual é a diferença da Vita. Salvar o ratinho. Matar esse bichinho. Vamos pegar a Vita aqui. A Vida é a cara do ligeirinho, não a cara do Sonic, né? Óbvio. O som é o mesmo. Vamos ver. Ó, só passar correndo que eu passo. Ah, não. Mas tem que ser o correndo correndo. Quer ver? Esse correndo aqui, ó. Quando ele começa a descer, ele dá uma acelerada maior. Esse correndo aqui, ó. Aí ele consegue passar. Ah, mas ele foi demais. Bom, pelo menos eu salvei o ratinho antes, né? Então, só pular aqui. Percebam que é o mesmo jogo, a mesma coisa, só que o Sonic é capado, né? O Sonic não tem os mesmos... As mesmas fases, como eu disse, essa aqui já é a terceira fase do jogo. Não a primeira, como é no Sonic. Tem menu, tem fasezinhas e tudo mais. Aqui no final tem a tela de pontuação. Então é isso. Queria mostrar pra vocês hoje era isso. Que tem Sonic pela Super Nintendo. Que é um port mal feito desse jogo. E que se vocês querem jogar um jogo interessante, joguem... É mais fácil pra vocês jogarem do Ligerin. Tem muito mais fases e é muito mais completo. Do que aquele jogo lá cortado do Sonic. Então é isso. Espero que tenham curtido. E até mais. E até mais.